Oi, pessoal! Hoje eu vou falar sobre alguns erros que eu cometi e que me custaram algumas fotos. Eu sou o Valdir Neto e você não sai daí! A gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Eu acho que a gente fica meio dolorido quando a gente erra e a gente talvez fixe mais aquele aprendizado. Então eu vou compartilhar com vocês algumas situações que eu cometi um erro e que eu perdi uma foto e falar um pouquinho sobre como evitar esses erros no dia a dia. A ideia aqui também é um pouco desmistificar aquela impressão que a gente não erra, que a gente erra mesmo e corrige esse erro numa mesma saída e consegue voltar com a foto e às vezes a gente volta para casa sem a foto porque cometeu um erro e não percebeu esse erro em campo. Então, começando aqui com uma historinha. Em 2012, eu estava no Monte Roraima fazendo uma expedição fotográfica com uma série de amigos, a maioria fotógrafos. Acho que fiz no Monte Roraima a primeira foto minha que ficou um pouco mais conhecida, que foi uma foto das jacuzzi, que são umas piscinas naturais, que elas são de arenito com um fundo de cristais. Aí numa noite estava fazendo fotos de céu estrelado, subi o ISO, fui dormir e voltei de manhã fotografando com a regulagem que eu estava fotografando na noite. Então toda uma série de fotos que eu fiz numa trilha ficaram fotos diurnas com ISO muito alto, então elas ficaram com, enfim, bastante granuladas, com pouca nitidez. A partir desse erro, passei a usar os modos customizados do dial da câmera e se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, tem um vídeo meu, um dos primeiros vídeos que eu postei que chama o dial da câmera e as regulagens que eu uso. Então se você procurar lá e assistir esse vídeo, você vai entender como que eu evito erros de regulagens que eu deixo previamente na câmera usando os modos customizados. A segunda história, bem mais recente, é o carnaval desse ano, em 2019. Fiz o trekking salcantai no Peru e normalmente, quando eu me deparo com uma situação contrastada, eu faço fotos preservando as altas luzes para, no tratamento, recuperar sombras. Mas quando eu percebo que esse contraste é muito alto, eu faço uma medição e eu, em vez de fazer essa única foto para recuperar sombras, eu faço um HDR. Ou seja, eu faço três ou quatro fotos com regulagens diferentes para, no tratamento, fazer um blend dessas fotos e ter informação nas altas e nas sombras. Numa passagem lá que tinha um abrigo de montanha com um fundo bonito, enfim, a montanha, o Pico Salcantai, na pressa, e talvez por estar faltando um pouco de oxigênio também, não raciocinei direito, fiz uma foto só e em casa, já aqui no Brasil, recuperando as sombras, vi que a foto ficou intratável. Então é uma foto perdida, assim, só se eu voltar lá para fazer de novo. O terceiro erro, vamos dizer que não foi uma foto específica, mas volta e meia, eu me distraio e cometo esse erro. Quando você está com uma lente um pouco mais angular e você usa o filtro polarizador, que é aquele filtro que faz aquele efeito de escurecer o céu, destacar as nuvens, na lente angular, como ela enquadra uma área muito grande, o efeito do filtro não fica na foto inteira. Então você acaba ficando com uma mancha, às vezes uma mancha em V, né, que você fica com o céu marcado um meio escuro e as laterais mais claras, e isso fica bastante mais ressaltado se o céu não tiver nuvens. Então, estou fotografando de dia com um polarizador na câmera, às vezes eu esqueço e polarizo uma cena que não parece tão marcada olhando no visor, mas quando eu chego em casa e vejo a foto, a foto está perdida. Mais um caso, esse não tem uma foto específica que eu perdi, que era muito importante, mas volta e meia eu cometo esse erro. O nosso último exemplo aqui é um fato que eu errei e perdi, mas eu voltei e fiz de novo, né, é uma história interessante. Existe uma técnica chamada hiperfoco, que basicamente é você, usando uma abertura pequena, eu uso muito o f11, você tem uma tabela que você, enfim, pode ser uma tabela impressa, pode ser aplicativos para smartphone, mas que diz que você, focando em uma determinada distância, você tem hiperfoco, ou seja, você tem foco em uma cena inteira. Então, com essa lente aqui, que é a 24-105, em f11, eu sei que eu tenho que focar em algo em torno de 1,60m de distância, e aí eu passo a ter foco na foto inteira. Então, na prática, como o meu tripé já tem mais ou menos 1,60m, 1,70m de altura, se eu tiver com a câmera no tripé qualquer coisa que eu apontar para o chão, eu já consigo fazer foco numa distância que vai me dar hiperfoco. Então, numa cena que eu estava fotografando no Vale dos Frades, um riozinho e umas montanhas que estavam refletidas, tinha feito uma foto com o tripé levantado, e meio na última hora que já estava guardando o equipamento, voltei, abaixei o tripé, fiz foco na bordinha do rio, e cliquei, guardei a câmera, fui para casa, em casa eu me toquei, que ao descer a câmera para o nível do riozinho, eu perdi essa distância de hiperfoco, fiz foco numa distância muito menor, e aí a margem do riozinho ficou focada, mas as montanhas do fundo ficaram desfocadas. E quase dois anos depois eu voltei nesse mesmo lugar de madrugada, peguei a luz do amanhecer, aí estava sozinho, regulei tudo com calma, fiz as contas direitinho, e fiz a foto que eu queria fazer da outra vez, que era uma foto com a margem do riozinho delimitando o primeiro plano, e as montanhas repetidas no espelho d'água. Então pessoal, compartilhei com vocês alguns poucos erros, se eu puxar pela memória aqui, vem mais um monte de... Já esqueci o tripé em casa, já esqueci, já levei essa câmera pequenininha aqui para a montanha, e esqueci o cartão, enfim, já errei foco em fotos de estrelas, já cometi vários outros erros, faz parte do processo de fotografar, e a gente a cada erro vai tentando criar algumas regrinhas mentais, alguns procedimentos, para que a gente não repita esses erros. Se vocês quiserem compartilhar algumas histórias também nos comentários, fiquem à vontade, eu acho que enriquece a nossa discussão aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal, e na descrição do vídeo, eu vou colocar a sequência de eventos que eu tenho pela frente aí, que são um Paraty Photo Walk, uma expedição no Pantanal, tem uma expedição no Jalapão, enfim, bastante evento para os meus alunos e para as pessoas que queiram conhecer o meu trabalho.